Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e o assunto de hoje é falar sobre o animal do poder. Roda a vinheta! Bom, vamos lá. O animal do poder, ele vem da tradição do xamanismo, né? E ele procura realizar o encontro do homem com a sua natureza interna. Dentro do xamanismo, é importante que você conheça o seu animal do poder. É tão importante, na verdade, para eles, que é feito como se fosse considerado uma das iniciações principais de todos os rituais que eles fazem. Então, o animal do poder, ele é um guardião, ele é um protetor e ele auxilia a entender a nossa missão e o nosso jeito de ser. Então, você pensando sobre o seu animal do poder, você consegue saber quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, o que você precisa melhorar e como é o seu jeito de ser internamente. A gente deve lembrar que é de grande importância conhecê-lo, né? Porque ele auxilia em todos os nossos processos, como cura, como proteção, autoconhecimento e também como poder pessoal. Para que você consiga trabalhar com esse animal do poder, o primeiro trejeito, a primeira intenção que você tem, sempre é ter respeito por ele. Ele é um animal que veio fazer uma parceria com você e ele visa orientar o crescimento pessoal e espiritual. Por isso que é tão importante que você tenha respeito por ele. Quando você conhece o animal do poder, o que você pode fazer? Você pode quebrar crenças limitantes, por exemplo, que você não dependa de ninguém para resolver determinado assunto. Você pode ter a cura de dores e emoções, principalmente quando elas estão ligadas a conceitos internos, a sentimentos guardados, a mágoas e tristezas. Você pode estar trabalhando junto com o seu animal do poder para encontrar a cura. Você pode ter, lógico, proteção para você, para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que estão próximas. Ele pode te auxiliar nesse processo de proteção. E uma dica que eu posso passar para vocês, para vocês poderem identificar, além de, claro, fazer a vivência. Nós deixamos uma vivência no nosso canal. Espero que vocês gostem. Tente fazer para ver se você consegue identificar o seu animal do poder nessa vivência. Então, uma outra forma é você se perguntar sobre a sua vida. Então, as perguntas seriam, qual animal com quem você mais tem simpatia, desde que você é criança? Por exemplo, eu sempre gostei muito de gato, sempre gostei muito de pássaro. Isso pode ser um indício de possíveis animais que fazem parte do seu panteão de animal do poder. A outra pergunta. Quando eu era criança, qual é o meu boneco preferido? Por exemplo, tem desenhos animados que estão relacionados, a maioria deles, com animais. Então, também tem correlação. Ah, eu gostava da tartaruga ninja, por exemplo. É um animal. Então, você pode ter um indício de ser uma tartaruga, ser um animal do poder. Então, tem algumas situações na sua vida, no seu contexto, que pode trazer essa orientação. E, às vezes, a gente acaba nem percebendo. E uma outra dica é, quando você era criança, por exemplo, ah, eu gostava de canecas, eu gostava de camisetas que tivesse a estampa de gato, de cachorro, de coelho. Então, também são indícios. Então, você tentar internamente procurar no seu interno, você procure no seu interno quais são os animais que se identificam com você desde quando você era pequeno. Isso pode auxiliar no seu processo para entender o animal do poder. Então, essa é uma breve explicação para que você consiga entender que conhecer o seu animal de poder realmente pode mudar a sua vida e vai te auxiliar nos seus caminhos. Então, faça a experiência, faça a vivência que tem no nosso canal. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e depois você comenta aqui comigo se você conseguiu descobrir qual é o seu animal. Tá ok? Beijos, até mais! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti